Pra carregar a produção, pego rapidão. Por aqui é mais rápida ainda, economizo gasolina. Pra acabar com a confusão, vem pro rapidão. Aqui o trânsito flui, que é uma beleza. Pra passar o feriadão, pego rapidão. É o melhor caminho pra alegria da minha família. Vim pro rapidão, pego rapidão. Depois dessa obra, dobrou meu número de clientes aqui. Rapidão, o Rodoanel de Manaus. Respeite os limites de velocidade. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.